77 novos casos de ranceníase foram registrados em Uberlândia no ano passado. A doença ainda atinge um número alto de pessoas e preocupa as autoridades na área da saúde. Na Semana Mundial de Combate ao Preconceito pela Ranceníase, convidamos a coordenadora do Credeste, doutora Isabela Maria Bernardes Goulart, para explicar melhor para a gente sobre esse problema. Boa noite, doutora Isabela. Boa noite. Muito obrigada pela presença aqui no TVU Notícias. Eu que agradeço essa oportunidade. Quais as ações desenvolvidas em Uberlândia na Semana Mundial de Combate ao Preconceito pela Ranceníase? Na verdade, gente, é o último domingo do mês, que é o Dia Mundial da Ranceníase, e a gente faz essa semana prévia já com várias ações de divulgação sobre os sinais e sintomas e a luta contra o preconceito, o velho e antigo preconceito em relação à Ranceníase. Então, fizemos atividades em todas as unidades de atendimento integrado, que são as UAS, todas as equipes de saúde da família e as unidades básicas de saúde estão fazendo, distribuindo folders, estamos vestindo camisetas, fazendo música, teatrinho, sobre a questão da doença. Então, é isso que a gente está fazendo de uma forma geral e vai fazer, inclusive, no Credeste, hoje e amanhã. Existe a confusão, né, entre a Ranceníase e a lepra, né, doutora Isabela? Como é que fica essa questão? Na verdade, o que vem passando é a lepra bíblica, um conjunto de doenças e situações de pecado naquela época, que eram tudo atribuídos à questão do nome, do denominado lepra, leproso, lazarento, morfético, isso é tudo um termo pejorativo, tanto que no Brasil, em 1995, por lei, a gente passou a instituir o nome Ranceníase, porque a gente sabia que era causada por uma bactéria que atingia pele e nervos periféricos, não é o sistema nervoso central, e tinha tratamento e cura. Então, não tinha sentido você ficar retornando a um termo que era colocado várias doenças juntas, e que não era a Ranceníase que a gente conhece hoje. Hoje, nós conhecemos a fisiopatologia dela, nós conhecemos a bactéria e conhecemos o tratamento e a cura. A melhor forma é informação, é se munir de informações para que esse preconceito, uma hora, desapareça, né, doutora Isabela? Isso, isso. E para isso, eu acho que a gente tem que explicar direitinho para quem está assistindo o que é Ranceníase, causas, tratamento, vamos lá. Então, a Ranceníase é causada por uma bactéria, e o grande desafio dessa bactéria, na verdade, é que ela se reproduz muito lentamente. Então, o período de incubação dela e ficar em nível subclínico é muito longo. É o mínimo de dois a cinco anos, e pode virar de dez até quinze anos, dependendo da imunidade do indivíduo. Então, o que acontece? A maioria da população tem resistência a Ranceníase, senão a gente não tinha 77 casos novos numa população de 700 mil habitantes, quase. E temos casos de falência terapêutica, como tem outras doenças, temos casos de recidiva, como tem outras doenças infecciosas. E a Ranceníase, por ser crônica, ela é uma infecciosa crônica, por causa dessa lentidão, dessa bactéria, Então, a população custa perceber os sinais e sintomas, que pode atingir desde um nervo só, que enerva o braço e que enerva essa parte da mão, que é quarto e quinto dedo, ou o primeiro, segundo e terceiro dedo da mão, até uma área do rosto ou uma área da perna. Então, tudo no nosso corpo, superfície escutânea, é enervado. Então, isso é sistema nervoso periférico. Então, quando deixa de suar uma área, é sistema nervoso periférico, porque ele enervava a glândula, a sudorípora, então deixa de suar. Quando cai o pelo numa área, ele enerva o folículo piloso. Então, o que são os sinais e sintomas? Pode ser uma área só durmente, sem pelo e sem suor. Pode ser uma área com mancha vermelha ou esbranquiçada. Pode ter caroços nas formas mais graves, né? Placas que já tem algum relevo. E pode atingir só nervo. Pode ter um pé caído, que a gente chama uma dor no nervo na lateral da perna, e aí impedir você de levantar o pé. Então, não é que nada cai na ranceníase. Todas essas deficiências, hoje a gente tem condição de diagnosticar precocemente, com eletroneurobiografia, com exame físico, dermatoneurológico. E fazemos até, aqui na UFO, que é o único serviço do Brasil que faz isso de rotina, é a pesquisa do DNA desse bacilo, dessa bactéria. Então, às vezes, ele não cresceu o suficiente para a gente olhar no microscópio e ver, e a gente já está detectando o DNA dele. Inédito. Então, a presença... Não, a gente já tem publicado isso direto, mas se você abrir qualquer prontuário, você pode ter esse exame. Então, o Credeste, já como Centro de Referência Nacional, um dos seis centros, ele oferece esse exame. E uma coisa muito importante, que eu acho que toda a comunidade tem que saber, que quem conviveu antes com pacientes sem tratamento é o grupo de risco. O grupo de risco, que se a gente avaliar esse período de cinco a sete anos, a gente detecta muito precocemente. Não vai nem perceber, às vezes, que tem sinal e sintoma. Então, eu acho que a gente tem que entender a ranceníase do século XXI. É uma doença do sistema nervoso periférico, por isso causa dormência, formigamento. Às vezes, falam que não coça, mas, às vezes, a sensação do formigamento é igual a de uma coceira. Então, é sentir dor, então, coceira? Pode sentir dor no trajeto dos nervos. Pode ser uma coceira que ele coça e não resolve. Você vê que não tem escoriação, fica formigando, pinicando, ele não sabe bem. Pode perder a sensibilidade no local? A sensibilidade no local, né? Então, tem ilhas de perda de sensibilidade. Tem áreas inteiras que podem perder a sensibilidade, na planta do pé, na palma da mão, na parte do rosto. Mas tudo isso, hoje, um diagnóstico precoce, você vê que, entre os nossos casos novos, quantos que a gente já viu com alguma incapacidade? 5%. Isso é um avanço aqui para a Uberlândia. A gente nunca conseguiu chegar nesse nível, mas fazendo os testes precoces, fazendo esse controle, graças a Deus, a gente tem um controle integrado com a Secretaria Municipal de Saúde, a parte da Vigilância Epidemiológica, sabe? E fazemos treinamentos constantes para a rede, para que eles possam, pelo menos, suspeitar de um caso de rancenias. E agora, vamos falar do tratamento. É, no mínimo, 6 meses, não é isso? Isso. As formas que tem pouco bacilo, chamada palcibacilares, elas tratam 6 meses. As que tem muito bacilo, às vezes, até intermediária, quando a gente tem dúvida, tratam 12 meses. Então, eles vão, todo mês, na unidade de saúde, tomar o que a gente chama de dose supervisionada. E ele toma a dose autoadministrada, diariamente. Então, e tem casos que já estão mais graves, que não respondem tão bem ao tratamento, a gente pode levar até 24 meses. Agora, apesar de estar aí disponível na internet as informações, é importante a gente dizer, transmite de uma pessoa para outra, cura, essas questões. Com certeza cura. A gente trata a infecção porque o bacilo morre. Aí, o povo faz confusão, é porque, às vezes, alguma resposta imunológica do indivíduo afeta o nervo e deixa uma sequela. Ele pensa que aquilo não curou. Para quem tem interesse em fazer o tratamento, que está assistindo a gente, e procurar o Credeste, como proceder? Em geral, a unidade básica tem que suspeitar, porque se a gente faz o Programa de Saúde da Família, ou mesmo os médicos particulares, que a gente está falando, uma população, aquela que vai para o SUS e outros que podem pagar um convênio. Todos têm que suspeitar de ansenias e podem encaminhar para o Credeste para a gente confirmar. Essa é a visão de rede que a gente quer. Que lá na ponta, o médico, o enfermeiro, a equipe de saúde, faça essa suspeição do caso, para ele entender o que é a anseniasis. A gente vai confirmar esse caso e devolver para ele tratar perto da casa dele. Essa é a nossa vontade dentro da visão integrada de saúde. É, sempre é o diagnóstico precoce, procurar o quanto antes, a unidade de saúde, para evitar esse grau mais rápido. E virarmos essa página do preconceito. Com certeza, eu acho que a informação, o acesso, eu acho que a informação é acesso. Porque onde tem ansenias no mundo? Onde tem baixa informação, baixo acesso, baixo índice de desenvolvimento humano. Nós temos essa distribuição diferente no Brasil. Tá bom, muito obrigada pela sua entrevista, doutora Isabela. Eu que agradeço. E o TVO Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já. E o TVO Notícias. Música Obrigado.